Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gameplays Combo Infinito ou do Combo Infinito, não sei onde estamos lançando esses vídeos Mas vamos jogar o modo arcade agora com o Ken, vamos ver qual é que é a história do Ken Vamos no clássico, vamos com 12 estágios no difícil, porque o especialista vai ser muita treta, no difícil já dá um trabalho Vamos no difícil e vamos ver a história dele, enquanto tá na história, eu deixo assim pra vocês Fundação importante suspeita de fornecer auxílio ilegal em nação e desenvolvimento Ken Masters preso em Nashon Ex-campeão nacional de artes marciais vira terrorista Fornece verba para extremistas anti-governo A fundação nega envolvimento Masters renuncia à direção da fundação Suspension surrounding the embezzlement of funds intended for commercial world stadium Man, talk about pathetic I got totally played The foundation was just supposed to be doing a little support work And the next thing I knew, I was being framed for terrorism My name was cleared But it's not like things can just go back to the way they were Since then, my reason for fighting has been totally flipped on its head USA É isso, Ken agora tem uma nova razão para lutar, mas ele continua com um sorriso no rosto Se você tá gostando desse conteúdo, não esquece de compartilhar e de deixar o seu gostei E também de comentar aí o que você tá achando Vambora Nível da CPU 4, ok Não Vamos ver quem vai ser o boss do Ken, hein That's right Uh, errei Toma isso aí, Gael O Ken, eu tô gostando muito de jogar com ele, mano Acho que é o meu melhor personagem, intimamente Olha o Ryu já, então não é o Ryu o boss dele Hum E aí, Ryu, beleza? Ô, Ryu, não fala comigo? Dá para acontecer Outro Finalmente Push Ai Começa daí, oh Ryu Entra em Burnout, não me preocupar agora Errei Beleza Eu sou o melhor Hill O jogo tem um probleminha de V-5, mano Na versão do Playstation 5, na versão que eu tô jogando Vocês veem umas linhas, às vezes Eu espero que isso não tenha no lançamento, meu Let's go Ih, errou Ih, o Hill não sabe sair disso Quem, literalmente, é o meu melhor personagem atualmente Apesar que eu jogo muito com a Kimberly também No sentido de bastante, né No sentido de quantidade Gosto muito dela Não vou perder Podia ter legenda, né Nessas coisas que eles falam quando começam Opa A Shuri tá nível 4 ainda Ih, a máquina se perde nisso A máquina se perde nisso Não consegue sair Eu consegui, né Eu consegui Você da minha Shuri, é Moisés Uh Cara, eu me joguei de Hill ali, mano Fiz o combo do Hill Ai Muito cedo Já era Já era Pressão total Ah, o Nukan Ah é, o bônus do caminhão Mano, esse negócio é difícil, às vezes Vou ver um combo top pra fazer aqui Vamos ver Tô louco Não sabia disso, mano Viramos o caminhão contrário, irmão Ficar dando Shuri, o que que eu acho que é o maior dano? Overkill? Vai Aê Caramba, com quem foi de boa Pelo visto o golpe forte do personagem é o melhor golpe Claro, né Mas é o melhor golpe por dar mais dano Mas o do Ken pega três vezes, né Lily, primeira vez que eu enfrento ela E aí, garotinha Tudo bem? Ela não fala com estranhos Ai Tá nível seis, hein Vixi O que aconteceu ali? Nossa, mano Esse golpe dela em diagonal pega muito surpresa, é rápido Eu nunca joguei contra uma Lily Ah Ah Ah, esse dele é estranho Meu Deus Caramba, olha a merda Olha a merda, olha a merda acontecendo Olha a merda Meu Deus, mano Olha o quanto tirou essa porcaria Você é louco Caramba, que dano Caramba, que dano, mano Então comando e grab aquilo Caraca, moleque Tem que treinar a senhorita Lily Que dano absurdo, bro Agora ela cai de nível Eu ainda não vou saber se tem coisa diferente aqui Se a gente terminar sem perder Ah, errei Ah, errei Hum, saiu Tá bom, passamos dela Mano, quem será o boss do Ken? E aí, Mano, beleza? Não te conheço Temos que fazer isso Vamos lá Round 1 Final Final XI Isso aqui é longe, hein Joguei de Rio de novo E espalhá-se-lhe That's right That's right Round 2 Fight Oia, ela passa por magia É um comando de grab Caramba Beleza Caramba, ela passa por magia dançando Eita Marisa Eu nunca enfrentei Marisa E aí, Marisa Você tá bem? Vamos Toma esse dano gostoso aí Morreu Tamo perfecto Tamo perfecto, hein Marisa Será que foi um erro de percurso Aquela derrota pra Lili? Errei Joguei de Rio Caramba O especial foi esse? Aí, errei Você logo agarrou Marisa Beleza Estamos Vivos Esse aqui eu não entendi muito bem, mano Qual é que é A gente tem Que dar um parry Mas a gente pode ficar segurando o parry pra sempre Mas é que é o que eu falei no outro No outro vídeo Que eu acho que talvez não tenha saído ainda Tem que talvez dar o parry perfeito Vamos ver Não sei Nada demais É só esperar Uma bola diferente ali Eu acho que é isso, hein, meu Talvez dê parry perfeito Eu tenho que explorar melhor isso Dá um sim quanto tempo, irmão Isso tá meio esquisito Tem que fazer isso Vamos Preparar Seja Preparar Seja Eu vou dar um sim Tá cego Fiz um pouco diferente Caramba Pegou tudo Vou dar um sim Nossa Esse é o Drive Impact dele Ah, não tinha especial ainda Droga Morreu Coming at ya Estágio 9 Acho que agora é o último Não, não São 12 Olha que pena Que os bônus Pelo visto Não são diferentes É o caminhão E a bolinha De basquete Os bônus Podiam ser um pouco melhores Eu tô Já jogando Meu segundo modo Arcade, né Na verdade Eu tô achando O modo arcade Um pouco preguiçoso Ô Zangief E essa Essa guerra na russa aí Cara, vamos parar ela Vamos dar um jeito É Zangief Você tem poderes pra isso Ixi Deve me agarrar não Pode pular Quando você É F Nossa, deu dano Pegue de combo Não, eu fiz errado Filho da mãe Filho da mãe Nossa, ele tem um armor Que? Nossa Fico com medo de pegar Porra Perfeito Nos Zangs, mano Vamo Vamo Ok Tudo cheio de Se mostrar o Van Damme Como é essa Zang? Traz em A 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 Não pode ser Vixe Ai, caramba Meu, Deus Nossa, mano Caramba Ele deu um agarrão no ar ali, topzera das galáxias. Ele vai diminuir o nível. Que pena, mano, que o modo arcade tem 10, você diminui o nível. Ou melhor, isso se torna um desafio, né? Você passar sem perder. Depois que eu gravar os vídeos, eu vou tentar fazer uns desafios, passar sem perder. Caramba, cara de vim pra cima de mim, mano. Aí. Aí, de novo. Tô louco, mano. Outro perfect no Zangs. Mas agora ele fica bem mais fácil, mano. No CP1 nível 5. CP1 nível 6 pra frente, ela é da hora de enfrentar. Ué, tô errando muito. Errei tudo, mano. Não era isso. E aí, Honda. E aí, Honda. Eu sou o número 1 O chute do Ken é bacana, hein? Eu não sabia converter ele, agora depois dos trials eu aprendi O chute parado dele, ele dá counter Aí você faz o Dragon Slash e muda de lado Nossa Morreu Agora é o chefe final, vamos ver qual é Qual é que é a história Deve ser o JP É ele mesmo Vou deixar estar a precisar Bom, bom, bom Se não é o campeão nacional O campeão nacional O campeão nacional O campeão ainda faz você sentir vivo, não é? Como realmente esplendido O que você pode dizer? Por que não esqueça tudo o que aconteceu com o Nishal E se tornou o campeão nacional E se tornou o campeão nacional E se tornou o campeão nacional Nossa, ele vai longe Começa aí Aê, mano, vamos Aê, mano, vamos Peguei Peguei Ah, tá vivo Eu errei o especial Era o outro Beleza Passamos o modo arcade do Ken Vamos ver o que acontece na historinha final Que eu vou deixar só na tela Pra vocês Eu não posso ir Até que eu sinto as coisas Uma vez e por todas Mas O que eu devo fazer? Eu o matarei Com minhas próprias mãos? Eu só Não sei Pô, mano A história não é conclusiva, né? Tô achando que tem que passar sem perder, velho Tô achando que tem coisa secreta aí Vamos até ver uma coisa Vamos pular isso aqui Vamos lá na galeria Não, na verdade Vamos ver a galeria Que a gente ganhou aqui, vai Depois eu vejo isso na galeria Que eu acho nem se eu posso mostrar agora Vamos ver essas galerias Que a gente ganhou aí Olha o certo Ué Ué O Seth tem alguma relação com a man Não? Ou isso aí tá aleatório? Ó Street Fighter V Nossa, essa arte é maravilhosa Tá maluco Street Fighter V de novo Eu tinha uns cartõezinhos do Street Fighter V com essa arte Oxe Oxe, todas as chunis do mundo 5 também Muito louco Esse branco Super School Fighter 2 A chunis é professora Street Fighter V Tô louco Tô louco essa arte também Tá louco As duas enfrentando o Ryu Super Street Fighter 2 Imagina Jury do Street Fighter V Jury do Street Fighter V É isso Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo também Galera, vamos tentar trazer mais modos arcades aí pra vocês Beleza? Um abraço Valeu, fui Tchau